Dizem que o futuro reserva a partida, espero pra vê-lo Mas a esperança nunca chega, tipo cartas e selo Se ser alguém tem um preço, eu não sei se pago pra selo Quando os singers na vida, tens que tá pronto pra dor de cotovelo Teu nigga apoia, mas se puder também põe boca Porque aqui todos querem ser o mais louco da vida louca Brotas que invejam o teu carro, a tua dama e a tua roupa No dia que bateu com os que eu comentava um sorte pouco O peixe morre pela boca, aqui quem fala é bye bye Eu guardo fidelidade por anos como um bonsai O pior inimigo é o amigo que diz amigo, mas trai Brotas, sou tudo o que vejo se não estás bem Só porque hoje estás lá em cima, mas todo gigante cai Tenta ser um bom amigo, um bom filho, um bom pai Quanto mais fama, mais damas, mais problemas atraem Mas quem sou eu pra te julgar se achas que tá certo, vai brother Olha pra ti e vê aquilo que te tornaste Eras o G, mas hoje não passas do traste A vida é assim, testa-te mas tu recrovaste Olha os amigos e família que tu abandonaste Só porque pensaste que tu fazias e podias Já nem paravas lá na zona, estás cheio de manias Trocaste os verdadeiros pra viver as fantasias Olha pra ti e diz-me se é isso que querias E não me digas que a vida te fez diferente Tudo aquilo que vivemos não se esquece de repente Sei que todos já crescemos, torná-nos independentes Mas uma vez amigos, amigos para sempre Conto contigo, esteja onde eu estiver Espero que assumas barulho sempre que eu não puder Pelo menos era suposto para o que der e vier E lembra das minhas palavras sempre que alguém te disser O Cosmo quer a grana, teu número de umas damas Nem mostro o verdadeiro eu, tipo o que está paisana Não o vejo há semanas, tenho uma vida bacana Nem para muito lá na zona, cantas no teu fama Tudo bocãs e famas, eu lembro de onde vim E tenho o meu lugar guardado, Deus espera por mim Se me acompanhaste e estás dentro, comigo é sim E se estás lá desde o início, espero ter no fim Olha pra ti e vê aquilo que te tornaste Eras o G, mas hoje não passas do traste A vida é sim, testa-te mas tu retrouvaste Olha os amigos e família que tu abandonaste Só porque pensaste que tu fazias e podias Já nem paravas lá na zona, estás cheio de manias Trocaste os verdadeiros para viver as fantasias Olha pra ti e diz-me 6 dias Nem todos os amigos são família, nem família são amigos E espero um dia mais tarde de eu vir a contar contigo Se estiver errado, desculpa, não te desiludas comigo Esquece o disse que disse, porque essa gente é um perigo Se não falamos, não sabemos porque é que estamos assim Somos amigos de infância, não te esqueças de mim Podemos até estar longe, mas não se esquece, enfim E no dia que te lembras, eu vou estar aqui, meu brother Para te abraçar, para te dizer que a vida são dois dias Eu estou contigo desde o início, lembro como querias Chegar bem longe, chegar no top e dizer eu consigo Eu estou aqui para acompanhar e para brindar contigo Eu estou contigo desde o início, lembro como querias Chegar bem longe, chegar no top e dizer eu consigo Eu estou aqui para acompanhar e para brindar contigo Olha para ti e vê aquilo que te tornaste Eras o G, mas hoje não passas do traste A vida é assim, testa-te mas tu reprovaste Olha os amigos e família que tu abandonaste Só por pensaste que tu fazias e podias Já nem paravas lá na zona, estás cheio de manias Trocaste os verdadeiros para viver as fantasias Olha para ti e diz-me se é isso que querias Eu tenho hoje Obrigado.